E um homem de 53 anos que trabalhava em uma fazenda na comunidade de Campo Alegre de Baixo, no município de Nossa Senhora do Livramento, morreu após cair. Teve um negócio que caiu em cima dele aí, a gente vai ver o que é? Uma parede, uma parede cair em cima dele. Ele devia estar trabalhando, né, como mestre de obras, como ajudante de pedreiro, como pedreiro, a parede caiu em cima dele. A suspeita que a fatalidade foi motivada durante uma ventania. Ontem à tarde ventou muito mesmo, hein? Ontem à tarde nós tivemos um vento grande, na boca da noite, né? Fernando Moreno, não passando manteiga na bigode do gato, foi até o local e mostra pra gente. A morte deste homem que vocês veem aí, o Rogério Conério de Amorim, 53 anos. É tido como fatalidade. Ele saiu de casa e veio até esta casa abandonada. E segundo o que a gente pôde ter aqui de informações, ele veio tirar, porque ele está fazendo uma horta, possivelmente buscar esses caibros que estão aí no chão. E isso é o que informaram pra gente. Possivelmente ele veio tirar esses caibros quando ele foi surpreendido, não é, com a queda desta parede. Ele saiu de casa por volta de que horas? Às três horas. Da tarde? É. E demorou voltar, vocês saíram procurando por ele? Não, é que eu tenho medo de chuva, aí ele chamei, chamei ele, aí nós combinamos assim, quando ele demorava, pra me ligar a moto e buzinar. Aí eu buzinei, buzinei, não achei, aí saí desesperado, caçando ele pro pásco. O cachorrinho preto, aí que eu soltei o cachorrinho preto, aí que ele veio direto aqui. Ele falou que vinha aqui pra essa casa? Não, ele não falou nada, ele só falou que eu vou trabalhar. E você acha que ele vai fazer aqui o quê? Tirar aquelas vigas? Não, ele não ia mexer com isso. Não? Não. Vocês estão construindo uma horta, não é? É. Essas vigas não seriam pra isso? Não, não. Você acha que aconteceu o quê? Eu acho que ele passou e o vento derrubou a parede. É, que ele tava ventando bastante. Tá ventando muito? Aham, eu te amei, ele tava te amando, tava muito ventando. Triste isso. Vocês têm filhos? Não, só eu e ele, com Deus. Olha o tamanho disso, ela tem uns dois metros e meio de altura e uns três, três e meio de tamanho. E isso veio pra cima dele, o concreto inteiro veio pra cima dele, pegando ele de surpresa. E, infelizmente, ele não resistiu. No princípio, seria uma morte acidental, realmente, a questão da retirada dos escombros, né? A perícia tava tentando identificar alguma coisa que ele pudesse estar fazendo ali próximo a essa parede no momento em que ela desabou. Mas, a princípio, trabalhamos com essa hipótese de morte acidental. A família disse que ele tava aí e, possivelmente, a ventania, né? Tenha jogado a parede pra cima dele. Sim, não existe testemunha, a princípio, ocular, presencial, do fato, do momento que a parede caiu. Mas a hipótese é que ele estaria realizando algum tipo de serviço próximo a essa parede. Hoje, teria dado um vendaval muito forte aqui na região e a parede, ela já é uma construção muito antiga, já estava em ruínas, portanto, frágil e, possivelmente, em razão do vendaval, ela veio a desabar. Surpreendendo ele até mesmo, não sei se o senhor tem essa versão, parece que ele tava de costas. É, acredito que sim, né? Pela posição que o cadáver se encontrava embaixo dos escombros, ele estava realmente de costas pra parede. Polícia Civil, Polícia Militar, DHPP e ali a Politec, não é? Já recolheram o corpo do Rogério e agora, somente a família, pra fazer o velório, estão aqui todos consternados com essa situação, que jamais eles iam esperar isso. Até de uma pessoa experiente, caseiro aqui de fazendas, conhece toda a região e ser surpreendido pela queda desta parede. Quem trabalhou comigo nessa reportagem, aqui em Livramento, o Roberto Garcia com o Alessandro Macedo. Fernando Moreno para o Cadeia Neles. Tchau, 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 tchau.